E aí, gente, só vai vir no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Inscreva. Curte. Compartilha com 10 amigos. Vocês estão a fim da pra ajudar muito? Te botei aqui no lugar de piloto, né? É de comida aí. Sai! Até tirei o piloto daqui e soltei a mão. Né, piloto? Piloto! Piloto! Queria ter soltado ele, mas ele vai com os outros de noite. Na casa dos outros pra comer em galinho. Aí, vamos lá. Tem que ficar feliz mesmo. Comendo, Rex. É isso mesmo, eu acho que aqui está passando isso.